Olá, pessoal! Meu entrevistado de hoje é o Ítalo Barbosa, que foi aprovado no 27º exame da OAB. E para a nossa conversa ficar mais legal, temos a participação do professor Rodrigo Martins, de Direito Tributário, que foi a disciplina escolhida pelo Ítalo na segunda fase. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. E aí, para começar, eu queria que o Ítalo se apresentasse, dissesse aí de onde você é, sua idade. Certo. Meu nome é Ítalo, eu tenho 21 anos, sou de Fortaleza, Ceará, faço Direito, estou no último período da faculdade e é isso. Foi aprovado de primeira, Ítalo. Foi aprovado de primeira, graças a Deus. Qual que é a sensação de chegar a esse resultado ainda na faculdade? A sensação foi muito boa, porque é uma preocupação a menos, né, que eu vou ter, porque como tem o TCC e tudo, e o meu tema é bastante complicado, se eu tivesse que fazer a OAB, ficaria um pouco difícil para conciliar. Então, eu fiquei muito aliviado, fiquei muito feliz quando eu descobri, eu saí pulando lá em casa, e aí saí gritando, e o pessoal não sabia o que era, disse que eu tinha sido aprovado na OAB, e aí todo mundo começou a ser contagiado, foi bem bacana. É, professor, a primeira fase são muitas disciplinas, né, o que é mais indicado para o aluno se dar bem aí? Então, tem algumas estratégias que um aluno de primeira fase pode adotar para ter um bom desempenho. Independentemente daquela área de afinidade, porque todos nós, todos os operadores de direitos têm uma área de afinidade, uns gostam mais de se vir, o direito do trabalho, mas tem aquelas disciplinas chaves que você precisa ter um bom desempenho. Ética e estatuto, você consegue aí 20% da nota necessária para aprovação só nessa disciplina, e é uma disciplina muito enxuta, muito curta, então é a velha fórmula do mais com menos, você consegue muitos pontos estudando muito menos. Depois tem direito civil, processo civil, penal, processo penal, essas disciplinas com uma grande quantidade de questão. Então, é uma das estratégias que o aluno pode utilizar na primeira fase, é estudar, priorizar as disciplinas com maior peso. E dentro da disponibilidade do aluno, né, estudar de formas diversificadas, com materiais diversificados, ou vídeo, ou apostila, PDF, a depender da disponibilidade. E aí, para isso, é montado um plano de estudo, né, ou o aluno monta, ou aqui nós, a estratégia, montamos para os nossos alunos um plano de estudo. O Ídalo estava na faculdade, estudando, como é que você fazia aí com seus horários para estudar ainda na primeira fase? Olha, era bem complicado, porque como a primeira fase exige que você tenha conhecimento sobre várias disciplinas, disciplinas, ela demanda um estudo mais abrangente. Então, assim, você tem que abordar todos os assuntos quando você estiver estudando. E como eu faço estágio e faculdade ficava muito complicado para mim, minha rotina também não era muito fixa, então eu sempre tentava estudar nas horas livres, mas para a primeira fase eu treinava muito questões, eu fazia muitas questões, que para mim foi um divisor de águas. Então, eu ia para a faculdade, ia fazendo questões lá na faculdade, às vezes eu ia tomar banho, ficava fazendo questões, tomando banho. Imprimiu no papel impermeável. Não, eu fazia pelo celular, mas tinha aplicativo. Aproveitou todo o tempo. Às vezes minha mãe chegava de madrugada no meu quarto, só a luz do celular, o que você está fazendo? Aí eu estou fazendo questões, ela vai dormir, não sei o que ela, o tempo passando na UAB. E quanto tempo que você estudou? Olha, para a primeira fase eu estudei mais ou menos um mês, um mês e meio, mas assim, não foi um estudo muito uniforme. No começo, como eu não tinha muita maturidade para estudar para a UAB, eu tentava estudar várias coisas, não tinha um cronograma certo, não fazia muitas questões, então eu não sabia como era que eu estava. E aí, quando foi se aproximando mais perto da prova, né, aí eu fiquei bem nervoso e comecei a perceber que eu tinha que otimizar os meus estudos. E foi quando eu passei a resolver simulados, resolvi exames passados, tudo. Eu resolvi, inclusive, o 23º exame, que foi um dos mais difíceis, né, então foi o primeiro simulado que eu resolvi para saber se eu estava bem, se eu não estava. Acertei 40 questões cravadas. Então, a partir dali eu fui vendo que era que eu estava, quais eram as minhas áreas mais fortes, as minhas áreas mais fracas, e aí fui estudando de uma forma a tentar equilibrar todo o meu conhecimento sobre tudo. Só que permite fazer uma intervenção, isso que ele falou é importantíssimo, porque seja na UAB e muitos alunos que depois, passada a fase da UAB, vão para um concurso público, não basta estudar, você tem que saber como estudar, né, porque senão você estuda de forma perdida, descompassada, você não sabe organizar, então isso que ele falou é fundamental. Tem muita gente que tem dificuldade e não consegue organizar, não sabe como começar, então você tem que aprender a estudar e depois estudar. E aí chegando perto da prova, o que você fez para otimizar ainda mais? Aí chegando perto da prova, tem gente que, tipo, relaxa mais esvaziamente. Eu só funciono se for na base da pressão, do desespero e tal, então, na semana da UAB, eu acompanhei todas as aulas do Estratégia, né, que vocês disponibilizam aulas gratuitas, que para mim foram divisores de águas, porque eu otimizei mais ou menos os meus estudos, eles foram muito mais assertivos nos conteúdos que eram passíveis de cair na prova, que realmente acabaram caindo, tanto que eu consegui um número considerável de questões, e eu fui, assim, na base da pressão, assistindo a aula de manhã, de tarde, de noite, no sábado, antes da prova, vocês fizeram uma revisão grandona, assim, de vários assuntos, eu assisti todas as aulas, eu pedi a Deus para chegar no intervalo, para eu, pelo menos, poder ir ao banheiro, nem piscava, né? Mas foi assim, chegando perto da prova, comecei a estudar mais ainda, e aí quando foi no domingo, eu realmente estava bem empilhado, assim, mas foi muito bom. Quantas questões você acertou? 52. Olha só, um aproveitamento excelente. E aí, como é que foi a decisão, então, da disciplina, né? Olha, direito tributário foi a primeira vista na faculdade, assim, eu só cheguei a ver direito tributário a partir do sexto período, então, até lá eu estava muito perdido, porque eu não me identificava com civil, não me identificava com constitucional, nem com penal, principalmente com penal. Trabalhista também, e aí eu achava até que eu não estava na profissão certa. E aí, quando chegou o direito tributário, que eu comecei a estudar o conceito de tributo, que eu fui começar a estudar a competência tributária, toda a teoria geral, né, do direito tributário, os tributos em espécie, eu, eu, assim, eu me apaixonei. Então, a partir daí, eu tentei focar a minha vida profissional em volta do direito tributário, e isso foi desde a faculdade. Então, eu fiz prova para entrar na Procuradoria da Fazenda, consegui, estou estagiando lá até hoje. Quando saí, eu quero estudar para ser procurador da Fazenda Nacional, e é isso, tributário é a minha paixão. Não teve dúvida nenhuma. Nenhuma, tributário... E como foi a preparação, então? O que você fez assim que você viu o resultado de aprovado na primeira fase? Olha, quando eu vi que eu fui aprovado na primeira fase, acho que a primeira coisa que eu fiz mesmo foi ficar em choque, assim, porque eu não sabia, eu não tinha processado ainda o que eu tinha passado. E aí, depois, no mesmo dia, eu comecei a dar uma olhada em cursinhos preparatórios para a segunda fase, e como eu já tinha assistido as aulas de revisão para a primeira fase do Estratégia, e já tinha assistido as aulas do professor Rodrigo, eu gostei muito da didática dele e tudo, e aí eu preferi ir naquilo que eu já conhecia do que em algo que eu não conhecia. Então, acabei escolhendo o curso de Estratégia, comprei no mesmo dia que eu fui aprovado, e aí, tanto comprei o curso quanto comprei o Vagimeco, só que eu comprei o Vagimeco, chegou um pouco depois e tal, até demorei um pouco para começar as aulas por causa disso, e foi assim, eu escolhi o curso, só que uns três dias depois eu tive um problema de saúde, e aí eu passei mais ou menos uns 20 dias debilitado, não conseguia estudar, não conseguia produzir direito, não conseguia fazer nada, então, foi bem complicado, e isso comprometeu totalmente os meus estudos, principalmente porque o intervalo entre a primeira fase e a segunda é muito curto, e geralmente os alunos que vão fazer o AB, eles geralmente começam a estudar depois da primeira fase, porque antes não tem como você saber se você passou ou não, então, só tinha aquele período entre a primeira e a segunda fase, só que nesse período eu perdi 20 dias, então, eu fiquei muito desesperado, daí eu mandei uma mensagem para o professor Rodrigo, professor Rodrigo, posso mandar um simulado para o senhor, eu tive um problema de saúde, não consegui acompanhar as aulas, estou tentando correr aqui e tal, aí o professor Rodrigo respondeu até, dizendo que eu podia fazer todos os simulados, mesmo que em atraso, que ele corrigiria até se eu entregasse no sábado antes da prova, e acabei entregando um no sábado. Eu sempre faço isso, tem aluno que eu entrego o simulado no sábado de madrugada, ele acorda de manhã, lê a resposta para fazer a prova. Aí eu achei legal, essa ajuda, esse auxílio do professor comigo, e toda vez que eu fazia os simulados que eu entregava, ele até mandava os feedbacks em auge, em todos os simulados, o professor faz isso, e ele sempre perguntava como era que eu estava de saúde, foi bem bacana essa preocupação comigo, e foi assim, eu fui correndo contra o tempo, fui fazendo simulados, fui lendo os PDFs, assim, uma leitura mais dinâmica, não tinha como eu me aprofundar muito no conteúdo, porque eu perdi muito tempo, então, para mim foi muito fácil também, pelo fato de eu já trabalhar com direito tributário, então algumas coisas eu já sabia, e aí aquilo que eu já sabia, eu dava uma lida por cima, e aí passava, mas foquei bastante direito material, que foi o que o professor falou, para a gente focar totalmente direito material, que representou uma grande porcentagem da prova, e a questão processual, como eu já tenho uma prática, foi mais tranquila para mim, então, foi isso, eu fui praticando, fui estudando, correndo contra o tempo, aí assim, eu tinha que estudar de madrugada, porque como eu perdi muito tempo, então eu tinha que acabar com pensando de alguma forma, então eu ia estudar de madrugada, ia às vezes para o trabalho virado, mas assim, tudo em prol da minha aprovação, as renúncias elas compensam lá na frente, sabe, e agora com a minha aprovação na UAB, eu vejo que todas essas renúncias, e tudo que eu fiz em prol dos meus estudos, valeram a pena. E o curso é feito, já voltado, lógico, para a segunda fase, para esse período de 45 dias, professor? É, aproximadamente 50 dias, 51, 40 e pouco, é que cada edital tem um intervalo diferente. Diferente. Mas é, aproximadamente 50 dias. E você conseguiu cumprir tudo isso em 25? É. Olha só o esforço do menino. Eu saí correndo contra o tempo, tinha amigo meu assim, que já estava super avançado nos estudos, e eu... Muita leitura no chuveiro, né? Muita leitura no chuveiro, levava, botava o tablet assim, aí acessava aquele recurso de acessibilidade, para ficar falando o que está escrito, aí eu ia para o banheiro tomar banho, deixava o iPad lá dentro, e aí a mulherzinha lá do iPhone começava a falar, e eu tomando banho, escutando direito tributário. E como é que foi o treino, assim, de peças e tal? Olha, o treino foi, para mim não foi muito difícil das peças, porque quando você vai fazer o AB, você já está querendo ou não nos últimos semestres da faculdade. Então, via de regra, os alunos têm uma prática processual, nessa altura da graduação, porque a maioria já está a dia, já tem a prática própria obrigatória, na faculdade, então, assim, tem um conhecimento processual um pouco maior. Para mim foi um pouco difícil, porque a minha prática processual era voltada ao fisco. Eu trabalhava como fisco, trabalho ainda, porque eu estou estagiando. E ao AB, você tem que atuar como advogado. Então, eu tinha que inverter o polo da relação, e tinha algumas peças que eu não fazia. Por exemplo, mandado de segurança, embargos à execução eu fazia, porque tem as execuções contra a fazenda pública, então, embargos à execução eu já conhecia, mas repetição de indébito, a gente não faz essas coisas, porque não é da nossa competência, esses processos são contra a gente. Então, acho que o meu maior desafio foi ter contato com essas peças novas, mas eu lembro que na primeira aula, o professor Rodrigo montou uma estrutura lógica das peças. E essa estrutura lógica, ela funcionava tanto para as petições iniciais, quanto para os recursos. Só mudava um pouquinho a nomenclatura, mas o cerne do tópico era o mesmo. Então, quando eu ia fazer as peças, eu lia a questão inteira, e aí fazia a linhazinha temporal, que o professor falava para a gente fazer. Nunca mais vai se livrar disso, na sua vida. Nunca mais vai se livrar disso. E aí identificava a peça, identifiquei a peça, aí eu fiz um esquema que a gente colocava o endereçamento, o juízo, as partes, a ação, que o professor, ele montava isso daí, tudo no curso. Aí a primeira coisa que eu fiz foi escrever isso na prova, fazer tudo isso. Depois eu fui respondendo cada tópico, e aí quando chegou na hora da peça, eu só fui colocando aquele esqueletozinho curtinho que eu fiz, todo na peça, e preenchendo com direito material, que eu acabei identificando com a leitura do código. E aí você tirou quanto na peça? A peça eu fechei, eu tirei cinco na peça, eu nem acreditei, porque é muito difícil você acertar tudo, né? A FGV é uma caixinha de surpresas. Então, para você fechar uma peça, é realmente, assim, uma coisa muito, muito rara de acontecer. Parabéns. Eu fiquei feliz, né, de ter acontecido comigo. Grande resultado. Agora, para você fixar o conteúdo, quais eram as técnicas que você usava mais, assim? Você falou que leu os PDFs, aí você grifava, depois voltava para revisar? Assim, como eu perdi muito tempo, eu não tinha tempo para poder voltar as coisas. Então, tipo assim, eu lia aquilo dali e tentava extrair o máximo de conhecimento que eu pudesse. E aí, quando eu chegava na videoaula, aí aquele assunto era abordado, mas de uma forma mais enxuta. Então, eu já tinha aquele conhecimento mais abrangente, e aí ele acabava fixando, porque os pontos principais eram abordados nas videoaulas. Então, aquilo ficava gravado na minha mente. Tanto que, quando eu fui fazer a prova, a maioria das questões eu escutava a voz do professor Rodrigo falando as coisas. Mais um que foi de psiquiatra aqui. Escutando vozes, né? Eu escutava bem direitinho. E foi engraçado, porque eu fiquei super feliz na hora da identificação da peça, porque o professor falou que eu ia cair em uma data de segurança ou em barcos à execução. E cai em barcos à execução. Aí, eu olhei a questão, eu só escutei. a voz do professor, em barcos à execução. Aí, uma coisa boa. Olha só. Mas, mas foi assim, foi prestando bastante atenção às videoaulas, né? E, e aí, com as videoaulas, eu tinha uma acessibilidade um pouco maior, porque, como a plataforma da estratégia te permite baixar tanto a videoaula quanto o áudio da aula, aí, o que que eu fazia? As aulas que eu não conseguia assistir, eu baixava, e aí, colocava no meu celular, botava no carro, e aí, como eu dirijo muito para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, aproveitava esse tempo para poder também ir escutando a matéria e tudo. Então, acho que o que me ajudou a fixar mais a matéria foi aproveitar todo o meu tempo livre e dedicar aquilo. e aí, ficou tudo na minha mente e deu certo. E o resultado veio, né? O que que foi mais difícil em toda a sua preparação aí para esse exame da UAB? Eu acho que foi a maturidade de estudar, porque eu nunca, nunca tinha tido, assim, nenhuma experiência próxima, né, a da realização do exame de ordem. Então, quando eu comecei a estudar, eu estava muito perdido. A primeira fase, principalmente, foi muito difícil para mim, porque eu não fiz nenhum curso. Então, eu estudei basicamente por um livro que eu comprei de doutrinas unificadas e por questões. Eu fiz muitas questões. Todo dia eu resolvi um simulado, fazer o exame passado da UAB, mas foi aos trancos e barrancos, assim. A segunda fase não foi tão difícil assim, porque é um pouco mais fácil quando você está numa caminhada e tem alguém caminhando do seu lado, né? E o professor Rodrigo foi uma pessoa que me ajudou bastante, assim, sabe? Que tinha muita paciência, enviava, às vezes, altas dúvidas. Eu enviava, às vezes, tipo, 10 horas da noite, 11 horas da noite, dúvidas. E o professor sempre tinha muita paciência. Então, assim, a segunda fase para mim, o mais difícil foi o aprofundamento do conteúdo. Mas ela acabou se tornando um pouco mais fácil porque ela foi facilitada através da ajuda do professor, que fez muito presente na minha caminhada. Olha que bacana. E, assim, se você pudesse apontar erros e acertos na sua preparação, você encontra aí algum erro? Erros foram muitos. na primeira fase eu fui, eu não me dedicava totalmente aos estudos. Então, assim, era a prova da UAB chegando e meus amigos se dedicando nos estudos e eu saindo e chamando gente para ir lá para casa e tal, assistindo filme e eu estava quase ficando de férias, né, também, daí eu só fiz engatar. mas aí depois quando bateu aquela culpazinha, aí pronto, aí eu comecei a estudar desesperadamente e tudo. Na primeira fase eu tive crises de ansiedade muito fortes, assim, tipo, pelo fato da minha omissão nos estudos no começo, eu passei a estudar de uma forma mais desesperada na primeira fase. Então, isso me gerou uma ansiedade muito grande, a minha mãe às vezes chegava no meu quarto e estava chorando, ela não sabia porquê, e aí eu falava não, não vou passar na UAB, não vou passar na UAB, e aí tipo, me acabando de chorar, mas acho que foi isso. E os meus acertos foram justamente na segunda fase pegar tudo aquilo de errado que eu fiz na primeira, tirar e começar um novo percurso na segunda fase. E aí eu tive só aquele obstáculo, um pequeno obstáculo que não foi omissão minha dos estudos, mas que depois disso eu me deixei totalmente aos estudos para o exame de ordem. E eu acho que todo esse esforço acabou restando na minha aprovação, apesar dos meus erros na primeira fase. Tá certo, então, vida social aí nesse período, né? Vida social, graças a Deus que eu estava solteira, que eu não tinha namorado. Ninguém cobrava atenção. Se fosse para namorar comigo, tinha que estar fazendo OAB também. Isso aí, no sábado à noite. Agora, da disciplina de direito tributário, professor, para ele parece que foi um pouco mais fácil que ele já tem uma paixão e eu acho que quando a pessoa gosta, fica mais fácil estudar. Agora, quem vê a matéria assim, o pessoal, eu queria assim, conversar com quem está indefinido, quer escolher uma matéria, pensa em tributário, mas não tem certeza, acha às vezes um pouco complexo, o que você diria? partindo da premissa que eu sou um pouco suspeito, mas nesse contato com alunos, tem um pouco mais de 10 anos que eu leciono, eu vejo que existe um mito de que o direito tributário é difícil ou que o direito tributário é complexo, existe esse mito. E realmente é um mito infundado. Eu penso que o direito tributário, ele não é nem mais nem menos difícil ou menos e mais difícil do que qualquer outra disciplina. O direito tributário, ele tem um grau de dificuldade como as outras têm. A questão é, você não pode ter um preconceito com o direito tributário e achar que o direito tributário para a OAB é o direito tributário que se pratica nos tribunais, no exercício da advocacia. Porque o direito tributário, todos os dias a gente vê nas mídias, nossa, todos os dias são editadas milhares de normas tributárias, é complexo. Na vida prática, isso tem um certo fundamento, sim. Mas no exame de ordem, nós ficamos numa teoria geral do direito tributário. Direito tributário constitucional, ou então a parte geral que está no Código Tributário Nacional, é uma parte muito gostosa de estudar. Depois de aprovado, você vai se especializar no imposto de renda, no ICMS, e aí aquelas normas complexas, aquele grande volume, ele entra para a sua vida, mas você já tem ali um gabarito para lidar com aquela complexidade. Mas em resumo, nessa fase, na fase da OAB, o direito tributário não é uma disciplina complexa, não é uma disciplina difícil, porque o que nós estudamos na OAB é a teoria geral. Então, se você gosta de direito público, constitucional, administrativo, você não tem porquê não gostar de direito tributário, não tem porquê achar que a disciplina é difícil, é complexa. Repito, ela não é tão mais nem menos difícil, complexa do que qualquer outra disciplina. E às vezes a gente vê até outros aprovados falando que o ideal é assim, se você já tem um contato com a disciplina, faz um estágio, que é o caso do Ítalo, já aproveita ali, que está em contato, vai ser mais fácil. Agora, se a pessoa ainda não tem um estágio específico, eu não sei como é que funciona muito bem na área de direito, aí ela pode escolher por uma afinidade, né? Justamente. Obviamente, se você tem ali um contato diário num estágio, você pode até aproveitar um pouco dessa experiência prática e trazer para o exame de ordem, mas como o Ítalo falou aqui, não é tudo que você faz no estágio que você traz para o exame de ordem, porque geralmente você estagia num órgão público. Então, sim, você aproveita alguma coisa, mas você não está dispensado de estudar. Mas, nós professores, nós sabemos que a maior parte dos alunos não estagiam na área. Então, nós fazemos um curso que é voltado para o aluno que estagia e para o aluno que não estagia na área. Então, o aluno que não faz o estágio, que eventualmente esteja na dúvida, precisa analisar a sua aptidão, a sua paixão. Olha, eu gosto do direito tributário, eu nunca trabalhei, nunca fiz uma peça na vida, não sei como é que é estagiar, não sei como é a vida prática. Será que eu faço um curso de segunda fase de direito tributário? Faço, pelo menos, os nossos cursos aqui são pensados para quem estagia, para quem não estagia. O fato de você estagiar, talvez, te facilite um pouco na sua caminhada, mas um pouco, não vai, só o estágio, não vai te garantir o aprendizado necessário para o exame de ordem, E com relação a esse temor que existe do exame de ordem, porque a pessoa que faz direito, se ela não consegue passar no AB, parece que fica faltando algo, que o curso de direito tem essa especificidade. E como é que foi para você, Ítalo, lidar com essa possível reprovação aí num primeiro teste, você passou de primeira, e o que as pessoas devem seguir nesse momento? Tipo, tentar ver como uma técnica, que é uma banca que vai examinar, é um teste como o outro qualquer, e não algo tão assustador assim, né? Assim, a OAB realmente é uma prova como outra qualquer, e assim, apesar dela tentar, ela não consegue medir o conhecimento, e além dela não conseguir medir total conhecimento, não basta você só conhecer da matéria. A OAB existe também muito do seu estado emocional, então se você não estiver bem emocionalmente, eu conheço muitas pessoas que tinham conhecimento maior do que o meu, inclusive, mas que não obtiveram aprovação pela emocional, chegaram na hora da prova, tiveram crise de ansiedade, ficaram em dúvida, leram as questões 50 vezes, que é uma coisa assim que você não faz, você lê a pergunta e você sabe a resposta, siga a sua intuição, assim, porque não é a intuição, é a sua memória que sabe daquele conteúdo, mas que o seu cérebro também de alguma forma quer te deixar inseguro, e aí você ignora esse conhecimento que você já tem, mas assim, é uma prova como outra qualquer, se você não passar agora, você vai ter outras oportunidades para fazer o exame, né, nós temos 3 exames por ano, então assim, eu fui, eu recebi a aprovação agora dia 12 de fevereiro, agora já em março a gente já vai ter o 28º exame, né, então assim, se você não conseguir passar no 28º, vai ter o 29º, vai ser um tempo que você vai poder também relaxar a sua mente, você vai poder compreender melhor da prova, qualquer prova que você for fazer, você precisa conhecê-la antes, então quando você se submete ao exame da UAB, muito embora você não consiga a aprovação, você está conhecendo melhor aquela prova, e com certeza quando você for fazer de novo essa prova, você não vai fazer com os mesmos olhos que você fez da primeira vez, então assim, se eu tivesse que fazer novamente o exame de ordem, eu faria de uma forma totalmente diferente, assim, sabe, eu viria com outros olhos, eu já iria conhecer a banca, a FGV é um pouquinho complicada, né, mas se você se dedicar, se você estudar, e principalmente se você cuidar da sua mente, do seu emocional, as probabilidades de você ter a aprovação são muito grandes, mas se você não tiver, não desanime, porque você vai ter outras oportunidades para fazer essa prova, e ela não vai definir a sua vida, depois que você passar na UAB, se você quiser seguir a carreira de advocacia, realmente vai ser um requisito, mas se você quiser fazer um concurso, a nossa carreira acadêmica não acabou, eu quero fazer concurso, então, passar na UAB para mim foi só um estágio da minha vida profissional, ainda tem muitos outros, e até mesmo para aqueles que querem só advogar, a UAB é só uma fase, com certeza você vai passar, pode ser de primeira, como aconteceu comigo, pode não ser de primeira, mas você vai ser tão advogado quanto eu vou ser, então, não tem motivos para desanimar, nem para ficar triste, se não obtiver a aprovação do exame de ordem, só veja que é um exame como qualquer outro, que você pode conseguir a aprovação. Aproveitando o gancho do que o Ítalo falou, eu queria fazer um comentário, que todas as vezes que eu faço esse comentário, os alunos me xingam, então eu já sei que vocês vão me xingar, tá? É o seguinte, a prova da UAB é uma prova de concurso público, só que é diferente de um concurso para delegado de polícia, magistratura, ministério público, é um concurso que você tem prova três vezes por ano. Quem não passa numa magistratura, com concurso para delegado, procurador da fazenda nacional, às vezes tem que esperar quatro anos por uma próxima oportunidade. Na UAB você espera três meses. Então, você tem que ter esse equilíbrio emocional de aguentar, não passou, curte a fossa ali um dia, dois dias, mas depois retoma os seus estudos, porque em três meses você tem uma outra oportunidade, aí você passa. Ah, não passou na segunda oportunidade? Estuda. Está aí, você tem que ter esse equilíbrio emocional para saber que em três meses você tem uma nova oportunidade. Só que é o seguinte, aí muitos alunos, né, falam, ah, mas eu fiz a prova três, quatro vezes, consegui 38, 39 pontos. Como o Italo falou, a cada vez que você faz a prova você já não é mais o mesmo da prova anterior. Se você fez a prova, tirou 38 pontos, você estudou mais três meses, tirou 38 de novo, estudou mais três meses, 38, 39, então tem alguma coisa de errado na sua preparação. porque de uma edição do exame para a outra você tem que progredir. Então, fazer a prova uma, duas, três vezes não é um problema. Ficar com a mesma pontuação uma, duas, três vezes, isso sim é um problema. E aí você precisa rever a sua preparação. Tem alguma coisa na sua preparação que não está adequada, que está falhando. Aí você precisa conversar com o professor e tal, ver qual que é o problema na sua preparação. É, a pessoa tem que estar atenta ali ao crescimento, né, a evolução nos estudos e também aproveitar esse raciocínio aí de três provas por ano para que trazer essa pressão, né? Sim, é. Que é um fator a menos para a prova da UAB. Aí o pessoal x, é, é fácil, você já passou na UAB, né, tem que pagar a inscrição. Pessoal, você pode olhar a mesma coisa com aspecto positivo, aspecto negativo. Gente, o aspecto positivo do exame de ordem é que tem três vezes por ano. Então, você tem três oportunidades por ano. Então, é essa a mensagem que você deixa para quem está aí pensando em fazer UAB? Com certeza. É, se você está se dedicando e você está estudando de uma forma adequada, não tem motivos para você não passar no exame de ordem. Pode não passar de primeira, mas não passando de primeira, tem que fazer justamente como o professor Rodrigo falou, tem que alterar a sua forma de estudar de um modo que se adeque aos estudos específicos para a FGV, para o exame de ordem. Porque se você se mantiver estagnado, realmente essa aprovação não vai vir. Mas, se você se dedicar a montar um plano de estudos correto e, principalmente, deixar o seu emocional ok, não tem motivos para você não obter a aprovação. Tá certo. A gente agradece muito a participação aí do Ítalo, do professor Rodrigo, contribuindo aí para quem está estudando para a UAB, né? Pode aproveitar aí as experiências, as dicas para se dar bem aí no seu teste. A gente encerra essa entrevista. Acompanhe o nosso canal Estratégia UAB. Tem todas as informações também no nosso site. E eu te vejo numa próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.